As igrejas há muito tempo estão pregando, Jesus o caminho a seguir, Jesus é a paz, o amor e a luz, não há outro caminho só Jesus, já está se aproximando sua vinda, para bem buscar na terra sua igreja, portanto se prepare, meu irmão, que és assim, se Deus marcou assim, assim que seja, não deixe o seu servo cair em tentação, pois vale pra mim, Senhor, de glória e salvação, ninguém vê o Pai, o que não seja por ti, oh meu Senhor, pra mim tu és a vinda e o eterno amor, Deus te dê Pai, luz e proteção, Deus te abençoe, a glória de Deus esteja com você e todos a igreja, que Deus abençoe a vocês por Deus.